Bem-vindo, Touro! Obrigado por sintonizar seu horóscopo para 9 de novembro de 2024, em seu canal, Zodiac Traction. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Hoje, Touro, a mensagem do universo é clara. Sua energia tem o poder de abrir portas para uma vida mais abundante e conectada. Ultimamente, você pode ter sentido uma desconexão do seu poder como criador, talvez por causa da dúvida ou do medo que às vezes espreitam. Mas este é o momento chave para renovar essa conexão e ativar intencionalmente a lei da atração em sua vida. Para atrair o que você realmente deseja, seja abundância financeira ou relacionamento amoroso autêntico, o primeiro passo é ajustar seu foco. Em vez de se concentrar no que você precisa ou não tem, concentre-se no eu sou e no eu tenho. Afirme com confiança que você tem a capacidade de criar a realidade que imagina e quer viver. Como diz a lei da atração, aquilo em que você coloca atenção e emoção se expande em sua vida. Estudos sobre o impacto do pensamento positivo apoiam essa ideia. Pesquisadores mostraram que quando nos concentramos em afirmações de realização e bem-estar, o cérebro ativa regiões que promovem a motivação e o crescimento pessoal. Neste processo, touro, você sentirá uma clareza poderosa emergir em seus pensamentos e ações. Hoje pode ser o dia em que uma nova ideia inspiradora aparece, dando a você o ímpeto para explorar, aprender e crescer. Esta centelha pode fazer você se sentir renovado, irá inspirá-lo a ser autêntico, a deixar de lado as expectativas dos outros e abraçar a alegria e a espontaneidade. Além disso, é essencial que você tenha equilíbrio em todos os aspectos da sua vida. Se você se concentrar apenas em um objetivo ou área, como o trabalho, poderá negligenciar outras partes que são igualmente importantes, como a saúde ou os relacionamentos pessoais. A energia precisa de um fluxo equilibrado. Quando você atende a todas as áreas da sua vida, a conexão com seu propósito e seus próprios desejos é fortalecida. Esse equilíbrio também se alinha com os conceitos de bem-estar integral que sugerem que o sucesso duradouro e a felicidade autêntica surgem quando mantemos a harmonia entre nossas vidas pessoal, profissional e espiritual. Para fortalecer esse caminho, lembre-se da importância de cuidar do seu corpo e manter um ambiente limpo e saudável. A comida pode desempenhar um papel vital em como você se sente e na sua conexão consigo mesmo. Preste atenção aos alimentos que fazem você se sentir aterrado e realizado. Por exemplo, se certos alimentos fazem você se sentir pesado ou deprimido, eles também podem afetar sua energia e clareza mental. Quando você escolhe conscientemente como nutrir seu corpo, você fortalece sua conexão com seu eu interior, o que também impacta sua capacidade de manifestar seus desejos. Por fim, touro, este é um lembrete para estar presente e grato pelo que você tem enquanto se move em direção ao que você deseja. Gratidão e apreciação diária são práticas que, como vários estudos mostram, têm o poder de mudar nossa perspectiva e atrair experiências mais positivas. Então, hoje, mantenha seu foco em quem você é e em quem você quer ser e permita que sua intuição e emoções positivas guiem cada passo seu. Leitura de tarô de hoje para seu signo. 1. O Enforcado Esta carta marca o início do seu dia com um estado de pausa. Talvez você tenha estado em um processo de espera ou reflexão sobre um assunto que exigiu paciência e sacrifício. O enforcado convida você a ver as coisas de outra perspectiva, a entender que este período de estagnação tem um propósito e logo chegará ao fim. Este momento de quietude tem sido essencial para você limpar sua mente e ganhar clareza sobre o que você realmente quer e precisa. 2. 4 de Paus Hoje, o 4 de Paus traz consigo uma energia de celebração e estabilidade em seu lar e família. Este é um lembrete de que momentos de alegria estão a caminho e que haverá motivos para comemorar. Você pode receber notícias importantes que afetam não apenas sua vida, mas também a de seus entes queridos. Esta carta simboliza a harmonia e união em seu ambiente familiar e com amigos próximos. Talvez você esteja prestes a vivenciar um encontro especial ou uma celebração em casa que iluminará ainda mais esta fase de sua vida. 3. O Mundo O Mundo, um arcano maior de conclusão, simboliza o fechamento de ciclos e a abertura de novas etapas. Você chegou a uma conclusão bem-sucedida, algo que você desejou profundamente se materializa, e com isso uma nova fase em sua vida começa. Esta carta prevê sucesso e satisfação pessoal, como se você finalmente encaixasse a última peça de um quebra-cabeça em sua vida. Isso pode ser o ápice de um projeto, o fim de uma etapa difícil ou a resolução de um conflito. Você sente uma sensação de libertação, e o universo lhe diz que você está pronto para seguir em frente. 4. Raid Asmaurás Touro, o Rei de Ouros representa você perfeitamente nesta leitura. Esta carta lhe dá a garantia de que frutos materiais e estabilidade econômica logo chegarão até você. O Rei de Ouros também fala de sua capacidade de liderança, pragmatismo e perseverança, qualidades que o levarão a atingir seus objetivos e garantir seu bem-estar. Hoje é um dia em que você pode ver os resultados do seu trabalho duro, e a abundância econômica pode bater à sua porta, trazendo estabilidade para sua vida e seu lar. 5. Nove de Copas Finalmente, o Nove de Copas marca um estado de plenitude e alegria transbordante. Esta é a carta dos desejos realizados, satisfação emocional e ver sonhos começando a se tornar realidade. Hoje é provável que você experimente uma profunda sensação de paz e gratidão, celebrando o que a vida tem a oferecer. Você pulará de alegria e possivelmente verá um desejo ou sonho que estava esperando começar a se manifestar. Em geral, Touro Esta leitura prevê um dia em que os sacrifícios passados finalmente encontrarão sua recompensa. A estagnação chega ao fim, e o que estava em espera começa a avançar, trazendo consigo uma transformação cheia de alegria e sucesso. É o momento para aproveitar suas conquistas, cercado por seus entes queridos, e se preparar para um período de estabilidade e abundância. Não se esqueça de encontrar momentos de descanso e dedicar tempo a atividades que o relaxem e o ajudem a liberar qualquer fardo emocional ou de trabalho. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte, mas antes lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte Touro Hoje é o dia perfeito para focar sua mente na abundância. Lembre-se de que o dinheiro flui para você, desde que você permita que essa energia entre em sua vida sem restrições. Em vez de se preocupar com o que você precisa, mantenha sua atenção no fato de que você já tem a capacidade de atrair o que deseja. Pratique afirmações de prosperidade, como Eu sou um ímã de dinheiro e minha vida é cheia de oportunidades financeiras. A lei da atração responde à sua intenção de riqueza, e o que você afirma com confiança começa a se materializar. Este é um momento excelente para rever e ajustar suas finanças. Avalie suas despesas, estabeleça prioridades e tome decisões que fortaleçam sua estabilidade. Às vezes, a abundância não é apenas sobre atrair mais, mas sobre gerenciar conscientemente o que você já tem. Procure maneiras de fazer seu dinheiro trabalhar para você. Se necessário, considere investir em algo que você sinta que lhe dá segurança para o futuro. Dessa forma, você estará atraindo mais do que precisa para uma vida confortável e estável. A sorte está do seu lado quando você se concentra em seus objetivos claramente. Hoje você pode receber uma surpresa inesperada na área de finanças, uma oportunidade de emprego ou até mesmo um conselho valioso de alguém que o apoia. Seja grato por qualquer ajuda ou conselho que receber, pois tudo isso faz parte dos sinais que o universo lhe envia para lembrá-lo de que você está no caminho certo para a abundância. Mantenha os olhos abertos, touro, pois a fortuna tende a vir de maneiras e momentos inesperados. Lembre-se, dinheiro e prosperidade não dependem apenas de oportunidades externas, mas da sua disposição interna de recebê-las. Faça um esforço para manter pensamentos positivos, evitando cair no medo da falta. A gratidão é essencial. Toda vez que você aprecia o que já tem, você envia uma mensagem ao universo de que está pronto para receber mais. Ao focar em afirmações de gratidão e abundância, você se conecta com o fluxo de energia da prosperidade. O tarot lhe dá seu número da sorte. Seus números da sorte para 9 de novembro são 9, 32, 16, 24, 50, 28. Amor diário. No amor, touro. Hoje você tem a oportunidade de se conectar profundamente com suas emoções e com a pessoa amada. Se você tem um parceiro, este é um momento ideal para expressar seus sentimentos e abrir seu coração. Muitas vezes, ao compartilhar nossas vulnerabilidades e desejos, fortalecemos os laços de amor e confiança. Tente ter uma conversa sincera sobre seus sonhos e objetivos e também ouça as aspirações do seu parceiro. A compreensão mútua será fundamental para manter um relacionamento sólido. Para os taurinos solteiros, este dia pode trazer surpresas. O amor está próximo e pode se manifestar em alguém que você já conhece ou em uma nova pessoa que cruza seu caminho. Não se feche para novas experiências. Lembre-se de que cada encontro tem o potencial de lhe ensinar algo e talvez abrir você para uma conexão significativa. Permita-se ser autêntico, porque quando você é fiel a quem você realmente é, você atrai pessoas que realmente valorizam essa essência. O amor próprio também é um aspecto importante neste momento. Cuide de si mesmo, alimente sua mente e alma e certifique-se de que sua felicidade não dependa exclusivamente de outra pessoa. Pratique o amor próprio, reconhecendo suas realizações, seu valor e seus pontos fortes. Quando você se ama profundamente, esse amor é refletido para fora e ajuda você a atrair pessoas que valorizam e respeitam essa energia. Por fim, lembre-se de que a energia do amor também está presente nas amizades e na família. Aprecie relacionamentos próximos e tente compartilhar tempo de qualidade com pessoas que fazem você se sentir bem. Hoje é um bom dia para valorizar esses laços, porque o amor não se expressa apenas em relacionamentos românticos, mas também em cada ato de carinho e apoio com aqueles ao seu redor. No trabalho. No local de trabalho. Hoje é o momento de avaliar seus objetivos e sua abordagem profissional. Touro. Você está satisfeito com sua carreira? Se a resposta for incerta, este é o dia perfeito para fazer ajustes e redefinir seu propósito. Reflita sobre o que você realmente quer alcançar e se seu trabalho atual permite que você se aproxime desses objetivos. Lembre-se de que a verdadeira satisfação no trabalho vem quando você sente que está crescendo e contribuindo de forma positiva. Se você tem contemplado uma mudança ou uma nova oportunidade, preste atenção aos sinais. Hoje, você pode receber inspiração que o guia em uma nova direção ou um projeto que desperta seu entusiasmo. Mantenha a mente aberta e busque aprender algo novo todos os dias, seja por meio de cursos, livros ou suas próprias experiências. Este é o momento ideal para investir em seu desenvolvimento profissional e se abrir para novas possibilidades. O equilíbrio é essencial para manter sua energia no trabalho. Embora seja importante se esforçar e dar o seu melhor, também é importante encontrar tempo para descansar e renovar suas forças. A qualidade do seu trabalho melhorará quando você se permitir momentos de desconexão e se concentrar em outras áreas da sua vida. Um taurino equilibrado é um taurino bem-sucedido, então não tenha medo de estabelecer limites e priorizar seu bem-estar. A chave para o sucesso no trabalho está na consistência e na manutenção de uma atitude positiva. Mantenha uma atitude de gratidão e serviço, porque quando você trabalha com uma mentalidade de abundância, seus esforços são recompensados. Seus colegas e superiores notarão essa energia e você poderá receber reconhecimento por sua dedicação e esforço. Saúde Em termos de saúde, touro, hoje é um dia para rever como você está cuidando de si mesmo em todos os níveis. Saúde não é apenas a ausência de doença, é um estado abrangente de bem-estar físico, emocional e espiritual. Avalie se seus hábitos atuais estão lhe fornecendo a vitalidade que você deseja. Você está se nutrindo adequadamente. Você se exercita regularmente. Esses pequenos ajustes podem fazer uma grande diferença em como você se sente a cada dia. Além disso, cuidar da sua saúde mental é essencial. Dedique tempo a atividades que ajudem a liberar o estresse, como meditação, yoga ou simplesmente uma caminhada ao ar livre. Lembre-se de que a mente e o corpo estão conectados. Quando sua mente está em paz, seu corpo reflete isso. Hoje, permita-se desconectar das preocupações e dar um descanso à sua mente. Se puder, reserve alguns minutos para fechar os olhos, respirar profundamente e recarregar suas energias. A comida também é uma peça-chave. Ouça seu corpo e escolha alimentos que façam você se sentir equilibrado e energético. Às vezes, simplesmente optar por opções mais naturais e menos processadas pode fazer uma grande diferença no seu bem-estar geral. Alimentos ricos em gorduras saudáveis e vegetais frescos darão a você a estabilidade e a energia que você precisa para encarar suas responsabilidades diárias. Por fim, lembre-se de que sua saúde espiritual também requer atenção. Conectar-se com seu eu interior lhe dá paz e direção. Então, não negligencie práticas como meditação ou contato com a natureza. Hoje é um excelente dia para cuidar de todos os aspectos do seu ser e se sentir realizado. Touro Família e amigos Os relacionamentos familiares também exigem atenção. E hoje é um bom momento para nutrir esses laços. Touro A vida familiar é uma das fontes mais importantes de apoio e amor incondicional. E passar tempo fortalecendo esses laços pode trazer grande satisfação. Reflita sobre a qualidade das suas interações familiares e se você pode melhorar de alguma forma. Seja com palavras de incentivo, gestos de afeição ou tempo gasto juntos. As vezes, a dinâmica familiar pode ser desafiadora, mas o amor e a compreensão sempre ajudam a superar qualquer conflito. Pratique a paciência e tente ver as situações da perspectiva dos outros. Simplesmente ouvir e mostrar empatia pode fazer maravilhas para os relacionamentos familiares, promovendo a harmonia e a proximidade que você tanto valoriza. Este também é um bom dia para criar novas tradições ou lembradas antigas. Planejar uma atividade familiar, como uma refeição especial ou um passeio, fortalecerá esses laços e permitirá que todos compartilhem momentos felizes. Essas experiências não só trazem alegria ao presente, mas constroem memórias que serão apreciadas no futuro. Por fim, lembre-se de que a família nem sempre é definida por laços de sangue. Aqueles amigos próximos ou pessoas que estiveram com você em momentos difíceis também fazem parte da sua família escolhida. Aproveite este dia para expressar sua gratidão e lembrá-los do quão importantes eles são para você. A família, em todas as suas formas, é um dos pilares mais valiosos da vida e nutrir esses laços só beneficia seu bem-estar. Compatibilidade Hoje, touro. Os astros favorecem suas interações com signos de terra e água. Com Capricórnio e Virgem, você encontrará uma conexão baseada na estabilidade e no entendimento mútuo. Ambos os signos compartilham com você uma visão realista e constante da vida, o que facilita a compreensão e o apoio. Aproveite essa energia para compartilhar seus objetivos e receber conselhos valiosos desses signos. Com signos de água, como Câncer e Escorpião, você se sentirá emocionalmente compreendido e apoiado. Esses signos têm uma sensibilidade natural que ressoa com seu desejo por conexões profundas e sinceras. As conversas podem fluir de uma maneira especial e você pode sentir que esses relacionamentos lhe trazem paz emocional e estabilidade valiosas. Peixes, por outro lado, pode lhe oferecer uma perspectiva única sobre a vida. Embora seus sonhos e sensibilidade possam parecer um tanto abstratos, sua intuição e empatia podem ajudá-lo a ver a vida de forma mais ampla e sem tanto pragmatismo. Aproveite as ideias de peixes para nutrir seu lado criativo e se abrir para novas experiências. Com signos de fogo como Ares e Sagitário, você pode encontrar uma centelha de inspiração. Embora suas energias possam ser um pouco impulsivas para o seu gosto, seu entusiasmo e determinação podem motivá-lo a sair da sua zona de conforto. Lembre-se de manter o equilíbrio e aproveitar ao máximo cada interação para enriquecer sua vida. Sua cor da sorte hoje Verde é a cor que lhe traz calma e equilíbrio hoje. Touro Ao usar ou visualizar esta cor, você se conectará com a energia da Terra, renovando sua serenidade e foco, essenciais para encarar o dia com clareza e confiança. A frase do dia Eu me conecto com a abundância e sou grato por cada bênção que entra na minha vida. Adoramos que você tenha chegado até aqui no vídeo. Não esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodiac Atraction nós sempre lemos e até amanhã. Tenha um bom dia.